Música Eu acho que essa aula foi muito boa porque ela resumiu um pouco do curso que a gente vai ver, né? Bem introdutória mesmo, a gente vai ajudar a ver os nossos passos. A gente sabe que ao longo do curso isso vai mudando, cada um vai se aperfeiçoando, vai evoluindo. Às vezes começa com um texto que ainda é meio relatorial, opinativo e de repente mais pra frente chega numa excelente matéria. A ideia é isso, que vocês saiam daqui com muito mais bagagem do que vocês entraram, né? Eu acho que a não vinda do comandante calhou com o Pedro, deu uma super aula de abertura e que acho que todos aqui estavam esperando. A Amazônia tem uma importância estratégica, geopolítica, econômica, cultural, social, histórica e indiscutível. Tem muita gente com interesses que nem sempre são muito revelados sobre a Amazônia. Não é à toa, por exemplo, que o exército brasileiro está deslocando contingentes pra Amazônia. A gente pode pensar na Amazônia como uma região ou nas múltiplas Amazônias. A gente pode lembrar das Amazonas que deram nome à região. É um mito grego, né? Que vem lá da antiguidade clássica. Se a gente olhar a questão da população, quem mora na Amazônia é uma diversidade enorme. Se a gente olhar pelo lado da biodiversidade, enquanto cobertura vegetal, enquanto espécies vegetais, existe uma diversidade enorme. Uma das maiores do mundo. Provavelmente, cada um dos conferencistas que vai vir aqui no nosso curso vai tocar em alguns desses temas. Não todos, mas alguns desses temas e outros, né? Que eles trarão. A gente sabe que nessas várias regiões ou sub-regiões da Amazônia tem, por exemplo, plantas que têm princípios medicinais, princípios ativos que são usados largamente pela indústria farmacêutica, por exemplo. Enfim, então tem várias regiões do planeta que estão sofrendo um problema sério de recursos hídricos. E aqui a gente tem, no Brasil, como um todo, mas particularmente na região Amazônica, a gente tem as maiores reservas de água potável do mundo. Ah, eu achei que a Alfa é bem clássica. A Alfa é bem abrangente, mas é pra gente ter uma boa ideia. Principalmente nos estados do Mato Grosso, do Pará e de Rondônia. São os três estados que têm o problema mais sério de desmatamento. A proteção dos mananciais, das margens de rios, a proteção dos rios... É complexo, mas ele deixou um pouco menos complexo. É muito reduzido no Código Florestal, que foi aprovado. Em cidade alagada, famílias fazem vaquinha para comer. O Greenpeace, como todo mundo sabe, é uma ONG internacional, né? Que nasceu na Inglaterra nos anos 70. Então aí tem um dossiê importantíssimo sobre terras indígenas. O Isa trabalha muito com georreferenciamento. Eles têm grandes mapas importantes. Alguns dos melhores mapas de localização de terras indígenas. A gente tem notícia, inclusive, da expansão do cultivo da soja no solo amazônico. E eu queria saber se a senhora acha que esse novo Código Florestal vem para flexibilizar essa situação. A questão da soja, ela está se expandindo principalmente no Mato Grosso e no Tocantins e no Goiás. No Pará não tem ainda grandes plantações, Rondônia também não. Até porque a soja é um tipo de cultura, de clima temperado e que ela se adapta um pouco ao clima amazônico. Mas ela não é uma clima perfeita. Muito adequada para isso. Eu fiz ciências sociais antes. Eu sempre procurei pegar matérias que tinham a ver com antropologia, etnologia. Então eu tinha um pouco da noção da complexidade. Mas eu imagino que vai ser muito mais complexo do que eu vi até aqui. Eu espero dominar melhor o assunto, entender um pouco mais dessa complexidade que é a Amazônia.